Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo começando. Já tinha falado anteriormente sobre a renovação que ocorre na Viação Veracruz. Não confundir com a Veracruz de Belfort Roxo. A de Belfort Roxo é a Auto Viação Veracruz. E eu estou falando da Viação Veracruz da Verdinha de Duque de Caxias. Então, eu cheguei a falar já no vídeo anterior que ela recebeu as primeiras unidades VIP 5, a versão mais curta, inclusive, já está operando na linha Meia Caxias. E agora chegaram, de acordo com a informação, corrigir se eu estiver errado, mais três. Sendo que esses três que chegaram na garagem é da versão maior, o ônibus maior, daquela versão 1721 da Mercedes-Benz. A versão mais por ter 1519, só para esclarecer a todos. Então, pelo que eu observei, como esse ônibus é maior, eu posso dar um palpite de quais linhas que esses ônibus devem operar. Primeira possibilidade é dessa linha operar na linha da Barra, a linha 415 Caxias, Barra da Tijuca. Para quem não sabe, a Veracruz, ela divide a linha com a Santo Antônio. Apesar de que na linha da Barra, os ônibus possuem uma cor diferenciada, usar cor branca ou não usar cor verde, mas tudo é possível de ocorrer. Pode ser que ela adote-se a cor verde na linha da Barra. Vai depender da empresa, mas quem puder informar isso melhor, pode deixar os comentários embaixo. Agora, outra também que ela pode colocar esse ônibus em operação é a linha Caxias-Freguesia. Porque é uma linha também que carrega muito, é uma linha, diria, eu acho que é uma das linhas mais longas da Veracruz de Caxias e é uma linha também que eu acho importante. Já tem um tempo que ela não renova na linha Caxias-Freguesia. Posso estar errado, mas tem um tempinho já que ela não renova. E isso aí possui ar-condicionado. Agora, uma coisa que eu sinto falta na empresa, renovação com frota rodoviária, porque a Veracruz chegou, ainda não sei se tem ônibus rodoviária na linha, se alguém souber melhor, deixe comentários aqui embaixo, não sei se possui. Porque quando ela bota cálcio rodoviário, bota a Barra na linha da Caxias-Freguesia. Mas também é um assunto que eu vou falar, isso melhor depois. Então, essas são esses palpites que eu tenho. Mais novidades, outras informações, tudo que acontece no transporte público, no tema de mobilidade urbana. O lugar já está aqui no meu canal, por isso que eu peço que se inscreva. Ative o sininho para receber todas as justificações e compartilhe todas as informações em tempo real, que aqui vocês não perdem nada e não deixam passar nada. Mas a gente sempre vai atualizando as informações. Sobre a foto, eu ainda não consegui, eu não consegui a autoria da foto, se o autor quiser se identificar, por favor, se identifique que eu vou dar os devidos créditos da foto desse ônibus da Veracruz. Tá bom? Até a próxima!